A porta pega gordo. Os monges do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, em Portugal, eram submetidos na Idade Média a um tratamento infalível contra a obesidade. Até hoje não foi superado por nenhuma dieta. Os monges que comiam no refeitório eram obrigados a buscar a própria comida na cozinha ao lado. Ninguém podia servi-los. O problema é que precisavam atravessar uma porta. E daí? É que a porta midia dois metros de altura e apenas 32 centímetros de largura. Quem não conseguisse ultrapassá-la, ficava sem comer, e obviamente, emagrecia velozmente. Os superiores dos monges recorreram à porta pega gordo, porque a gula é um dos sete pecados capitais. E a obesidade os tornava menos aptos aos trabalhos braçais. Os religiosos pertenciam à extinta ordem de Cister, cujos seguidores trabalhavam como agricultores e produziam tudo o que consumiam. Em 1834, eles foram obrigados a abandonar o mosteiro, pelo decreto governamental que suprimiu as ordens religiosas de Portugal. Hoje, o Mosteiro de Alcobaça, considerado uma das sete maravilhas de Portugal, funciona como museu. Uma de suas atrações é justamente a porta pega gordo. E vocês, o que acharam desta manobra dos monges, para não engordar? E se gostaram desta curiosidade, inscrevam-se no canal para receber em primeira mão, o mais variado conteúdo católico e de exemplos de superação. Muito obrigado!